Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês uma receita de biscoito doce do Cã. Para isso nós vamos precisar de 4 colheres de clarelo de aveia. E o iogurte natural desnatado, com soro mesmo, não precisa tirar. Misturar um pouco aqui. Ele é bem fácil e simples de fazer. Vocês vão ver que a gente não precisa nem de liquidificador, nem de batedeira. Então bem rapidinho dá para fazer e é bem prático para levar para o trabalho, para a faculdade, para o passeio na rua. Então é bem legal. Agora eu vou adicionar 6 colheres de sopa de leite em pó desnatado. Vou misturar também. É bom ir misturando sempre que adicionar um ingrediente, já que a gente não bate nem no liquidificador, nem na batedeira, para facilitar para a gente. Agora eu vou adicionar 2 colheres de adoção de forno e fogão. Estou usando tal e qual. E uma colher de essência de baunilha, colher de sopa, tá? Agora nós vamos misturar bem. Fica uma massa grossinha, assim mesmo. Uma massa pesada. Bom, misturado, eu vou adicionar 2 colheres de café de fermento químico em pó. E vou misturar. E vou misturar. E prontinho, a nossa massa do biscoito já está pronta. Eu vou levar para assar numa forma para pão. É lógico que ele não vai crescer e formar, ele é um biscoito, ele vai ficar bem baixinho. Só para mostrar para vocês como fica a massa, bem esponjosa. Muitas pessoas me perguntam se a massa fica assim mesmo, em algumas receitas. Mas, nessa, ela fica bem esponjosa mesmo. E é assim mesmo, tá? Não está errado, não. Então, eu vou despejar nesse forno. Agora eu vou acertar aqui no fundo. Vai ficar assim. E agora eu vou levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Sempre no forno baixo, tá? Para dar certo. E assim que estiver pronto, eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Eu deixei a massa durante 30 minutos no forno. Ela ficou assim. Eu vou desenformar. E aí a gente vai partir a nossa massa em formatinho de biscoito. Solta bem fácil. E agora é só ir partindo. Eu deixei ele ficar bem crocante. E aqui tem até o formatinho da forma. E a gente pica assim. Esses são os biscoitos do campo pronto. Ele fica bem crocante. Deixa eu ver se vai ficar. Ele fica bem crocante, bem gostoso. Muitas pessoas me perguntam a quantidade que podem consumir. Essa receita como vai 4 colheres de farelo de aveia. Se você estiver na fase cruzeiro, você pode consumir a metade da receita. Ela é muito boa como pré-treino também. Então se você vai fazer caminhada, vai fazer academia. É bem legal para te dar força. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Não esqueçam de dar um gostei para ajudar na divulgação. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para receber todas as atualizações. Um beijo e até o próximo. Tchau!